Bruxinha, invadimos o canal da Nay. Ela tá trabalhando, pra quem não sabe, ela trabalha no banco. Sim. Quando ela chegar em casa, eu vou surpreender ela com essa receita. Eu tenho uma receita pra anemia, tá? Pra quem sofre de anemia. E a Nay tem esse problema. Ela tem deficiência de ferro, de sangue, alguma coisa assim. E eu vou fazer um remedinho caseiro especial pra ela. Pra ela ficar mais fortinha, mais saudável. Uma beterraba, Ana. A beterraba é muito bom pra quem tem anemia. E mel pra adoçar. Adoro. Água de coco, que também é bom pra combater aí. Acordificar tudo. Prontinho, dona Bruxa. Aqui muitos benefícios. Eu vou colocar aqui agora pra vocês verem. Olha só que show. A beterraba, ela melhora ainda o redimento no treino. Pra quem faz musculação. Ela fortalece o sistema imunológico. Ela também previne o combate à anemia. Que é o que a gente tá tentando fazer aqui. Protege o sistema nervoso. Previne o envelhecimento. Entre coisas mais. Tamo. Tchau. Tchau. Obrigado.